60 cestas básicas foram arrecadadas entre os muçulmanos de Barretos durante o período do Ramadã, que nesse ano ocorreu de 6 de junho a 5 de julho. O Ramadã é o período de jejum dos muçulmanos. Na lei islâmica, quem não pode jejuar, dedica-se a fazer doação de alimentos. E mesmo muçulmanos que jejuam, ajudam os mais necessitados com alimentos. O muçulmano, quando ele está a jejum, ele não come, não bebe, não faz sexo com as mulheres. A mulher dele tem tempo especial. Ele começa a madrugada até por do céu, ele cobra jejum, fica à vantagem. Esse tempo é importante, porque todo mundo na vida, no trabalho, todo mundo quer comer, beber, quando ele está junto, como pessoas, ele fica a lembrar dessas pessoas quando ele está com fome. Ele fala que tem igual a minha fome, tem igual a quem ele está com fome. Nesse ano, cinco entidades assistenciais barretenses receberam cestas básicas doadas pelos muçulmanos e arrecadadas durante o ramadã. Para o presidente da mesquita de Barretos, Jihad Samu, o jejum traz vários ensinamentos e a doação provoca o equilíbrio entre as pessoas. Todos os anos nós criamos essa ação social para que não houvesse uma doação individual de cada frequentador. E, além disso, temos também ações fora do mês do ramadã, que ações como no dia do sacrifício, que nós doamos também alimentos, como carne, e outras épocas do ano também, de acordo com as necessidades de algumas instituições daqui. Na nossa religião, nós prezamos pelo equilíbrio. Então, aquele muçulmano que não tem condições de fazer essa doação, ele está apto a receber essa doação. Deus diz no Alcorão Sagrado que ele não sobrecarrega uma pessoa acima das suas forças. E fazer com que uma pessoa que não tenha condições pratique um ato desse é explorá-la ou fazer com que ela passe necessidades na sua casa. E é inviável, Deus não quer isso de ninguém. Porém, isso é uma atitude que, se todas as pessoas fizessem, creio que não haveria fome, não haveria pessoas necessitadas em todo o mundo. Uma das entidades beneficiadas foi a Casa Acolhedora Vovô Antônio, que hoje atende 120 pessoas, entre crianças e adolescentes, em tratamento no Hospital de Câncer, adultos transplantados de medula e seus familiares. No ano passado também nos ajudaram, com 10 cestas, esse ano oito. E no ano passado foi a presidente, dona Cirlene, que veio buscar. Subiram também os preços hoje de feijão, de arroz, certo? E há consumo em média de 118 a 120 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. Vocês fazem uma base quanto é o consumo desses produtos. A gente pode concluir que a entidade está bem agradecida com essa doação. Perfeitamente. Queríamos agradecer a todos da Mesquita, inclusive vocês também. E quem puder nos ajudar, a gente está sempre de braços abertos. Muito obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí